Essa é a poderosa, poderosa Lu Tempero, há mais de 10 anos envolvido nos temperos. Tudo isso aqui fabricado pela mão divina dela, quer dizer, a mão poderosa. Ali tem a dona Francisquinha lá comprando o Tempero de Lu, é boa? Eu não sei. Meu Deus, foi por engano. Aí a Lu, fala pra nós, parabéns daí. Há mais de 2 anos está envolvido aqui na Uneb, né? Já tem, vai fazer 2 anos que eu estou na Uneb, muito bom essa feira. É a primeira quarta-feira do mês, estou aqui apresentando os meus temperos. Tem bastante cliente que gosta, saborei meus temperos e volto novamente, porque são tudo praticamente natural. Tem o tempero baiano, o Ana Maria, o açafrão, o chameiro da cozinha, açafrão em raiz, corante, o sal e alho. E vamos lá, vem a feira da Uneb. Além do sorriso magnato da Lu, sabe esse aqui o produto? Mão de farda, de sério, né? Esse aqui é o famoso alho e sal. Isso aqui é o... Tempero verde, o coitinho. Esse aqui é o famoso... Açafrão temperado. E esse aqui... O chamego da cozinha. Dá pra tomar até uma sopa nesse chamego da cozinha. Isso aqui, Lu. Baiano com pimenta. Esse aqui... Ana Maria. Não é a Braga, não. Não, é a Braga. Esse aqui... Baiano com pimenta. Esse... O famoso corante. Esse... O milho. E esse... Limão pepe. E aí? E o sorriso aqui? O resto tu saindo atrás dos outros... Isso aqui tá tudo dentro do... Quanto é que tá um sacozinho desse? Três reais cada pacotinho. Ainda tem... Ainda tem isso aqui. O que é isso aqui? É do louro? É o louro. É o louro. Parabéns, Lulu. Valeu. Obrigada. Valeu. Aqui, deixa eu ver. Ai, a minha coisa é que eu vendei. Tá vendo aí a dona... Dona Fluskin quer comprar. E esse aqui.